Quem falou Vinicius? Seu quinto vídeo do canal E eu tô aqui com o Gabriel Esse doidinho aqui Vai trazer um vídeo microcraft Gente, de um tapa nesse aí Correndo pra floresta Não é minicraft que nós vamos gravar, por quê? O Gabriel tem minicraft, eu também Só que não é a mesma versão, então não tem jeito Não é, Gabriel? E essa temporada 1 do Microcraft, deixou muito like O Vinicius, eu até inscrevi No canal dele hoje E se inscreve no canal Microcraft Eu não posso trazer minicraft Junto com alguma pessoa, se você quiser eu posso trazer minicraft Solo, não é, Gabriel? É, solo Porque o Gabriel não tem a minha versão Que é a mais Autorizada E o microcraft Tá na versão 1 E eu já tô com fome E eu não Eu nós morreu aqui Só pra começar o vídeo bonitinho pra vocês Eu tô pegando madeira Onde você tava? Mentira, você não tá perto de mim Onde você tava pegando madeira? Na floresta ali, ó Naquela floresta Adivinha onde eu tô? Lá? Ai, meu amigo Vinicius Olha o Gabriel aí O papo na orelha dele Não me bate Não me bate Eu tô com muita vida Olha aqui Com muita fome Não, cadê? Você tem 20 de fome E 20 de vida Todo mundo Deixa eu pegar a semente Pra nós plantar Peguei Que tem água Nós pode fazer Nossas casas aqui perto O Gabriel Tem um lugar até limpo Cadê? Olha aqui Tem montanhas por perto Uma vista linda Olha aqui, olha aqui E ainda tem uma vista linda Olha aqui Você não acha? Olha ali retinho Olha ali retinho Olha lá em cima Pela montanha, gente Mas tá bonito Esse lugar Nesse lugar aqui Pô, me mata Vinicius Onde é que você tá? É bonito essa vista Cadê você? Me mata? Eu tô aqui na floresta Uma vila Não, onde é que tá? Traz você Tchau Me espera Eu tô morrendo Ela deve ter palha Mas, gente Nossa casa não vai ser na vila Vai ser naquele lugar Que eu falei É mó bonito Não tem vila não, doido É uma vila Não vai ser naquele lugar Porque ela é bonita Nós só vai na vila Pra pegar comida Não é, Gabriel? É, e os materiais Que tá lá pra roubar Dos Willards Matar os Willards É Nós não tá nem aí Pro vil Nós não quer matar não Mas nós não tá nem aí Nós não Vai se portar muito não Até no futuro Nós pode se importar Não é, Gabriel? É, porque eles vai dar Eles vai proteger nós Vai ter um bom Não, nós protege ela É Eles protege nós Aqui eu tenho ferreiro, Gabriel Cadê? Aqui, ó Na entrada da vila Mas deixa um pouquinho Pra mim As coisas, tá? Você não deixou pra mim? Ó, aquele dia Eu tinha que te dar É Não, eu vou ficar com tudo Porque é melhor Eu economizo Fica lá Vou gastar Não pega minha madeira Isso, vai ser boa Cansei de falar Vamos deixar ela aqui Vamos Deixa eu te falar Não Tem amadura Eu vou guardar isso aqui Pra quando nós precisar Isso, pronto Deixa eles brigar com vocês Aqui tem palha, Gabriel Vamos Vamos coletar os trens da vila Que é Os trens que Pega a cenoura aí Pega a cenoura Que eu vou pegar as palhas Não, eu vou pegar um pouquinho Um pouquinho de cenoura Pra mim comer Aí tem cenoura e palha Muito bom E é pra replantar Não, nós pode levar, né? É, não vamos plantar, não Nós pode plantar Isso aqui não dá pra trocar nada Com isso, você percebeu? É, nós pode plantar lá Na nossa casa Com isso aqui Não é? Não dá pra trocar nada Com isso? Verdade Você pode pegar qualquer material Não dá pra trocar com isso Até gema Diamante Ema Não sou 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 Nossa, já deu Quatro minutos, Gabriel Já Já Olha aqui Posso acertar o parco na água? Ai, não pulou Cliquei no botão errado Eu vou pegar todas as sementes aqui pra nós plantar lá na nossa casa Olha, e o meu celular tá com um ótimo bug, sabe por quê? Não Que algumas vezes eu quebro o trem, só que o hit ainda dropa o item Isso não é um ótimo bug? Uhum Ajuda bastante Ela pode pegar qualquer tudo Tudo, tudo, tudo Até o kit não tiver crescido, ela vai pegar agora Pega lá da cenoura, que eu não peguei não Eu já tô pegando tudo Aqui eu já tô com 40 Pega até a cenoura Você pegou a cenoura? Eu vou pegar aqui, eu tô pegando tudo Eu também Não vou deixar nada Não dá pra trocar Não dá pra fazer nada Se tivesse alguma coisa útil nos vídeos, nós trocavamos, né? É Mas aqui não dá pra trocar Mas tá nem isso, se eu tivesse estragando a plantação Nós vai plantar as nossas coisas aqui Já pensou se vocês pudessem bater em nós, nós bater nisso E nós estragassem as plantações deles? Vou pegar uma espada de arma e enfiar no cabelo deles Oi, Gabriel, você tá atrás de mim? Tá não Tá Deixa eu ver se eu acho mais plantação Muita semente Olha, eu já tô com 61 semente 63 Você tava com mais que eu, eu te passei Tava não, por quê? Você tava com 40 e pouco Não Tá, uma hora você me falou Aí eu tava com um pouquinho, né? Eu te passei, você tá com 61, não é? Uhum E eu tô só com 8 trigos Já pegando tudo, deixa eu ver Quanto é que você tá 18? 8 mais... 18 mais 8 18 mais 8 Então, deixa eu ver aqui 26 Eu vou fazer um parkour aqui Eu vou acertar a água? É porque o meu não pulou aquela hora É que, ó, ia pular, só que não pulou Deixa eu vou de novo Você pode fazer parkour na vida real? Olha o que eu tô fazendo Para, Gabriel Você tá gravando o vídeo Eu tô fazendo parkour aqui em cima da casa, doido Eu posso acertar dentro da água? É porque aquela hora bugou Deixa eu pegar um lugar que dá pra acertar Eu caí, tá? Ficou de noite Eu sei Depois nós constrói nossa casa Tá naquele lugar mó bonito Ai Você não achou bonito? Ela cortou pra mim? Tá aberta Tudo pelo meu broquinho, né, meu filho? Aquele lugar não é bonito que nós achou? Você não achou que era bonito? Aqui, ó, pra você Desculpa, eu ia te dropar o presente Bora que eu baje daqui Para os vilinhos não entrar? Bora O que você tá fazendo aqui, meu? Toma 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 um combo Falei campo Combo aqui, ó Matei Ô, põe madeira na porta pra isso não entrar Não Gabriel Olha o que você tem É uma madilha O que fez aqui? A madilha é boa, doido Olha aqui o tanto de vilões que tá aqui Vamos matá-lo Me ajuda aqui, Gabriel Tá cheio de vilões aqui dentro Olha aqui É um tanto de vilões E como é que você não caiu aqui? Não sei Você pulou? Não, o negócio Só foi pulado Consegui entrar Eu sei que era plantação Fui Fui pra aqui Andei pra ali Não fui pra aquele lado não Ah, já sei Porque Para de bater Para de bater Para de bater Já passou por cima Será que é? Ah, você caiu aí Também tô indo, Gabriel O bilhete tá namorando Essas bosta Eita Fui arrumar aqui um lugar pra nós sair Dá licença Vai pro outro lado Vai pro outro lado Já quebrei Já quebrei Quebrou Agora você pode sair Agora você pode sair Vocês viram desgramar Vamos matar Vamos matar Vamos matar Esses bosta Tem lá dentro de casa Vamos lá matar Os dentro de casa Não acredito Obrigado Vamos matar Os que tá dentro de casa Lá Chatos Tá de brincadeira comigo Meu filho Não é seu pai não Sai daqui Olha eu tava batendo o vírus Tá Não tava conseguindo Não consegui pular Não valeu não Entra aí Faz assim 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 Deixa que eu pulo Deixa que eu pulo Não tá pulando Tô clicando no botão errado Desculpa Dá licença Eu vou conseguir É que o meu Eu não tô clicando no botão certo Prendeu, Gabriel? Conseguiu? Não esquece não É de perto Isso que eu vou tentar fazer agora Eu vou fazer correndo Vou fazer correndo Pera Pode fazer Pode fazer correndo Mas que raiva Coloquei um bloco Ó, mas tu erra em parkour, hein? Tô não Tô não Tô os dois erram Não, eu sou bom Pior Ó, eu tô com muita cenoura Eu também tô com 16 Eu tô com 58 Vou deixar por nossa cara aí Gabriel Eu tô aqui de fora Então fica aí Eu vou quebrar essa madeira Nós tá perdendo nossas madeiras Vou pegar aqui Eu vou fazer um stick aqui E fazer uma picareta Vou quebrar aqui o chão pra mim Não, quebra Quebrei na hora que o Velordi ia entrar, Gabriel O chão aqui? Não, na hora que ele ia entrar aqui dentro da casa Tá preso aí de fora Lelul, lelul O que você fez? Não fiz nada Porque a porta quebrou Na minha mão Ou eu ia bater na porta Eu ia bater na porta Me desculpe Me desculpe Me desculpe Hey, Gold Tô com fome Me desculpe, Sr. Gold Me desculpe, Sr. Gold Aham Quero colocar TNT nessa porta Oh, eu acho que esse daqui tem Esse daqui tem dungeon Você lembra que o modo velho tinha dungeon? O modo bem antigo não tinha dungeon? Gabriel Quero colocar TNT nessa porta aqui Não, eu tô no criativo Põe TNT Oh, por que eu tenho duas pás? Oi, gente Nós tá aqui Gravando esse vídeo Mas esse foi o vídeo Vamos fazer Vamos terminar esse vídeo aqui, Gabriel Gente Mas esse foi o vídeo Tchau Não, não Mas, gente Esse foi o vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau